Presidente, aos colegas, para que a gente possa também aprovar esse requerimento número 95, que é um requerimento que chama aqui o senhor Paulo Maiurino, que é o diretor da Polícia Federal, tendo em vista o requerimento onde eu relaciono as investigações, que foram mais de 61 investigações da Polícia Federal, que levaram 1.160 mandados de busca e apreensão, 12 prisões preventivas e 135 prisões temporárias contra suspeitos, para ele poder vir aqui à casa, explicar o andamento dessas investigações, trazer alguns dados importantes, para a gente poder alternar, como a gente suscitou nesses dias, poder alternar alguém do governo federal, que eu disse que aprovo todos, dependendo de minha parte, e alguém dos estados e municípios. Palavra. Eu queria dizer que o requerimento extra-pauta que a vossa excelência traz, pela primeira vez na história das comissões parlamentares de inquérito, convoca um diretor-geral da Polícia Federal. Ou seja, é uma tentativa de convocar uma instituição respeitável do país para depor numa comissão parlamentar de inquérito. transforma em convite, sem problema nenhum, pode transformar em convite. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que é uma coisa muito séria para a vossa excelência pedir para colocar extra-pauta. Essa CPI é séria. Essa CPI deveria ser séria. É tão séria que já temos esse número de votos. Eu quero que ela seja séria. O objetivo é esse. A gente, poxa, a gente precisa pelo menos fazer a coisa com que tenha um pouco de credibilidade. A gente, poxa, a gente precisa.